Boa pessoal, eu sou o RedLatinho e eu estou aqui com o Recrean Oi! Com a Pinquinha Oi! E hoje estamos aqui no Among Us Um jogo em que tem um impostor e tem as vítimas Se inscreve no canal para mais vídeos Espera, vou só anunciar Eu estou a gravar aqui no chat Se quiserem podem gravar aqui no chat Vou falar Estou gravando Vamos Ok Ken Começa partido Já comecei, já está Falta 5 segundos Estás a começar de novo Quando é trajeto eu tenho que clicar de novo Não sei o que é ruim 3, 2, 1 Como sou Ninguém fala que é Ok pessoal, vamos Estou até com medo Vamos para a sala das câmeras Está a recomendo também Neuza nos chega a ter a sala das câmeras É Pink Pink! Onde é que é a sala das câmeras? Eu trago ela até cá Anda segue Morri! 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 É o azul claro! Anda vem comigo É o azul claro! Pink vem comigo Aqui Como é que ela está? Anda para aqui anda Anda Ai deixa Vá clica logo no botão vermelho Olha o corpo aí Ah é o meu corpo! Morri pessoal Morri então é eu O resto O resto? O resto? Não morreu! Não! É Pink não sabe escrever Isso é o problema Eu sei quem foi Eu vou só ver o jeito É... O... Azulis Quaro! Não vou escolher Claro! Acho que tem dois azuis Ah não sei Claro! Ai morreu boa gente! Volta no Zezinho Volta assim que vem Nelda Nelda! Foi futei em mim! Orra Nelda! ô! O que é que ele traz no botão vermelho tá? O que é que ele traz no botão vermelho tá? Oi Ken! O que é que? Diz que tu viste eu matar Eu não vou dar muito nada a dizer, não sei quem é. Oi. A Pink não sabes escrever, pessoal. Ok. Oi. Ele está acusado sem provas. O que é a sua escreva? A Pink voto em ti. Nelsa. Nelsa, tira o voto. Não dá para tirar o voto. A Pink votou no certo. Por fim. Acabou o mundo. Acabou, vai ser tirado para o espaço. Zezem. 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 Ganhei. Red morreu. Vai aparecer propaganda do Hell Neighbor. Cuidado para não tomar strike. Não deu para ver? Ok. Pessoal, vou mandar aqui um salve para o pessoal que está a pedir salve. Só uma pessoa que pediu salve. Foi eu. Vou mandar um salve aqui para o não falo. Toda a gente diz aí salve, por favor. Salve. 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 E só o que pediu, mano. Ninguém. Ó. Se eu estiver a ver isto, se inscreve no canal, por favor. Estou já pedi... Estou já pedi 40 e inscritos, pelo menos 40. Até chegar aos 100. Depois já... Vou sentar... O mel. Quer a placa. Vamos começar a partida. Oi. Fala alguma coisa. Estás muito silencioso. Eu não gosto. Eu estou com sono. 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 Pingo, vem conosco. Vem, Pingo. Pingo. Vem. Vem conosco. Pingo. 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 Pingo, vem comigo. Tá. Segue-me, Pingo. Só. Só me segue. Sala das câmaras. Me segue, Pingo. Tá. Segue-me. Segue-me. Pingo. 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 Pingo, me segue. Pingo. Pingo, não me segue. Pingo. Pingo, não me segue. Ela não segue! Ela não segue! Ela não sabe jogar! Segue-me! Ora para mim, estás-me a ver! Segue-me! E se fôs o impulsor? Não me mates, tá? Não é! É muito improvável, ou seja... É, é, pô! Quem está-nos a ver na câmara? Então não! Aonde está não? Aonde chega? Pinto! 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 Alguém salva a Pinto da morte! Pinto! A Pinto está a bater com outros cantos! Pinto! Deixa o Pinto em baixo, sozinha! Está bem, tchau! Ela ficou triste! Ela não quer vir! Segue-me, estás-me a ver? Segue! 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 Oh! Oh, besta! Segue! Eu morri! Quem foi? É o branco! Foi o branco! Ouvi! Eu mandei um salve para ele! Então eu não falo! Eu vi o branco matar! Eu ouvi que eu estou matando. A Pink voltou em quem? Mas eu estou morto. Não, voltou no morto. Não dá para voltar no morto. Não dá para voltar no morto. Ela voltou no branco. Mas voltaram todos no branco. Ou xixi não. Oh family friendly! E ganhamos. Ganhamos. Mais um dia a manida ganha. Os astronautas. Se quiserem nós escrevamos no playlist. Continuamos. Se o quem quiser. Agora eu vou fazer tanto. Se inscreve no canal. Deixe o seu gostei. Vai fazer propaganda agora. Cuidado. O que não for ser o jogo. Até ao próximo vídeo e... Falou!